Fala aí turma, beleza? Aqui é o Tito com mais um vídeo pra vocês no canal pessoal nesse vídeo PC Gamer aí do inscrito Gabriel E nós vamos testar o Warzone 2 Eu dei uma startada aqui Numa duplinha Uma duplinha aqui pra gente ver como é que fica Eu tive que entender uma coisa, FPS não FPS tá abaixo de estar baixo mesmo Interessante Vamos ver o desempenho aqui do código Warzone 2 É um 5900X, uma 3070Ti Duas de 16GB 3200MHz Teve uma historinha aí nesse PC Não deu pra otimizar direito porque a placa-mãe não tava respondendo muito bem Eu não entendi muito bem o que aconteceu Pra ser bem sincero com vocês Não sei se é característica de placa-mãe MSI ou se eu tô por fora De qualquer forma as informações vão estar todas na tela E a partida tá começando agora Então deixa o seu like, se inscreve no canal Ativa o sininho, manda pros seus amigos esse vídeo Que gostariam de ver Warzone 2 Rodando nessa máquina foguete Por aqui Na tela agora pra vocês, vamos lá então Vamos acompanhar aqui a gameplay Bom, as informações conforme eu falei estão ali em cima né Na MSI Afterburner pra que vocês possam acompanhar Como é que tá o uso de tudo Eu tô usando placa de captura Então não estamos perdendo desempenho por conta disso tá Deixa eu ver aqui o nicho rapaz O cara do time ele meio que já se foi né Ele meio que já se foi ali Já caiu muito rápido Eu vou dropar essa e vou tentar dropar mais uma Uma ressurgência pra ver se a gente consegue Ter alguns parâmetros aí de desempenho Tá Bom, o clock do 5900X Tá bom né Ele tá alto até Mas poderia ser mais alto Se a gente tivesse conseguido fazer o PBO Mas acabou não sendo o caso Tá turma, infelizmente Não rolou fazer o PBOzinho não tá Tem um cara pra cá Quero achar ele logo Ou ele já desceu Eu não sei Deve ter descido já Ó Escala aí Aliás A câmera tá em 120 né O ângulo de visão da câmera Como vocês gostam Qualidade gráfica que eu sempre testo Quase tudo no muito baixo Distância de visão no alto E por aí vai tá Textura no médio Coisas desse tipo aí Então qualidade gráfica É o de sempre que a gente faz aqui no nosso canal Eu tô achando FS bem baixo Bom, o DLSS ele tá ligado Mas isso não mudaria né A questão do desempenho Não sei exatamente O que teria que melhorar aqui nesse caso Na verdade seria muito bom Ter conseguido fazer um PBO Na verdade é essa tá O clockzinho um pouquinho maior Ia ajudar bastante aqui nesse caso Mas a gente acabou não conseguindo aí Infelizmente viu turma O que que é isso aí? XCP pelo que? Pilhagem Eu tinha lido pilantragem Falei pronto Eu roubo no caixa Eu tô chamando de pilantra ali Dando XP por isso Enfim O cara do time ali O cara A Drupinha Hum Ele caiu Morreu Esse cara tava muito longe De mim Mas eu vou lá Lá vai ter algum barulho Deixa eu trocar de arma Que bom Não sei Deixa eu ver Não acho que eu vou deixar daqui 72 bar Muito bom isso aqui Vamos lá onde o cara tava Nossa Tava bem isolado aí né Ele morreu Pra cá Pra esquerda Vai ter uns malucos ali no farol Talvez Mas eu tô com vontade Já de dropar uma ressurgência Eu não sei Eu não conheço muito bem aqui do jogo não tá Eu não sei essa questão dos mapas aí O que que é o que O que que é mais pesado assim Eu não sei Sinceramente Eu tô um pouquinho por fora Quando eu comecei a decorar O que que era do Airzone 1 O jogo acabou né Aí já viu né Então Eu tô achando FPS baixa Eu não sei Esse jogo é esquisito né Esse jogo ele é muito pesado Não Não consigo entender muito bem não Precisa de Um computador muito bom né Vocês viram o desempenho No 7900X3D Que a gente testou Ficou bom né E tal Mas É muito computador Pra um jogo desse nível aqui tá De qualquer forma Um charme do PC Esse aqui do Gabriel Essa temperatura baixa Em tudo que ele for fazer né Isso aí Realmente Foi um charme muito bom aqui Ficou uma coisa muito legal Porque o 5900X Turma Ele tem uma característica diferente De um 5800X O 5900X3D Ele Tem dois CCX né Então ele tem mais espaço Pra dissipar o calor ali Pelo cooler Por isso que funciona bem né Por isso que ele não é tão quente Igual Os outros dois tá Então É um ótimo CPU Precisa da chave Isso aqui tá trancado De qualquer forma Não dá pra entrar ali De jeito nenhum Por isso que ele acaba sendo Mais geladinho tá Então Um water cooler aqui De 240mm É um galahad Que tá aqui de 240mm Já tá segurando assim A temperatura Nesse absurdo baixo né Eu fiz uma curva De ventoinhas também Tanto nas ventoinhas dele Quanto nas ventoinhas aí Na própria bomba Do water cooler né Bom Pra mim não deu Deixa eu ver aqui Vamos tentar buscar Um ressurgência Destacado Battle Royale duplas Resurgência quarteto Aqui eu sei que o bicho pega Enquanto isso a gente vai conversando Um pouco mais sobre isso Tá Esse PC Gamer Não deu pra mexer em nada Na BIOS É só o padrão XMP Que você ligasse aqui Aquele tapinha tradicional Que a gente faz Mas qualquer coisa Relacionada A PBO Ou undervolt Ou seja o que for Dava pau Dava coisa estranha Era tela azul Windows não iniciava Resetava do nada E USBs dando pau também Então assim Eu acho que pode ser A placa mãe Eu nunca vi um CPU Assim Não posso chamar CPU de ruim No sentido de não ser De nada Porque gostaria de testar A tua placa mãe Não tem esse tempo Mas assim Eu acredito que pode ser A placa mãe Então se você aí Tem uma B550 MSI Reporta aqui pra mim O que você já conseguiu fazer O que você não conseguiu Consegui o PBO Funcionou numa boa Não consegui nada E fiquei ó Duas horas aqui tentando Já achou a partida Tá no crossplay Violento O pessoal tá jogando Com o Playstation ali né Então vamos dar um tapinha aqui Nesse Mais aqui numa queda Pra que a gente possa ver Um pouquinho mais Do desempenho Tá turma Enquanto isso Vocês podem ir comentando Aqui embaixo O que vocês estão Achando E deixando também Compartilha Deixando o seu like No vídeo E compartilhando Com seus amigos aí Que gostariam de ver Um pouquinho mais Do Warzone 2 Lembrando que logo Nós vamos ter também O próximo vídeo Testando Warzone 2 Num Core 5 13600K Com uma RTX 4070Ti Que é outro PC de inscrito Que é o PC de um outro Rapaz Também se chama Gabriel Isso eu achei bem legal Uma coincidência Bem exótica Deixa eu chamar a atenção De vocês Só pra um detalhe aqui Placa de vídeo De 87 Chegou a bater 90% Ali Nós estamos Com o DLSS ligado E isso é uma 3070Ti Tá Então esse jogo aqui Ele realmente É exótico Viu Esse jogo Ele é bem pesado Aí Bem Né Interessante Então gostaria de lembrar Esse fato aí Pra vocês também Porque O que eu quis dizer com isso É uma placa de vídeo Muito forte E o DLSS Estando ligado O uso não era Pra estar tão alto Assim não Né Então Quase falta A placa de vídeo É isso Interessante Viu Por essa Eu não esperava muito não Eu sempre penso Que esse jogo Talvez não fosse Tão pesado Mas realmente O jogo tem essa daí Dentro do mapa Também a situação Né É o que eu acredito Enquanto a gente vai Aqui nessa cena do avião Daqui a pouco vai dropar Então ver se o time Marque em algum lugar Aqui Esse mapa Ele me parece pequeno Eu não sei se eu tô enganado Né Mas não sei Me parece pequeno Né Não sei Tem uma série de mapas Aqui né Deve ter algum Que com certeza É mais pesado Aí Mas esses testes Aqui Vocês já conseguem Ter uma base O pessoal que é jogador Mesmo aqui De Warzone Consegue ter uma base Só que loucura Esse mapa é extremamente Pequeno Eu não tenho Explicação não Os bonecos Estão se mexendo Muito rápido ali O cara tá 200 metros de mim Ele dropou muito antes Enfim Vamos pegar Alguma coisa aqui Tá O que que é isso aqui Automático Legal Não conheço Muitas armas não Viu turma É uma arminha melhor Isso aqui é uma 12 Pra mim não resolve Outra 12 Também não resolve Vamos jogar com essa Ó Isso aqui tem uma mira Isso aqui tá gostosa Os caras do time Morreram logo ali Isso aqui é uma guerra Né Isso aqui é tipo Uma guerra Porque é um mapa Pequeno Esquadra de 4 pessoas Isso aqui é uma guerra Espero conseguir Espotar alguém Antes de ser Espotado Eu tô sem áudio Que dá essa sorte Aí Vamos ver se a gente Encontra alguém Aqui turma Pelo menos a gameplay Tá super lisa Não tô sentindo Nada assim De micro travada Vocês conseguem Acompanhar isso aí Pelo frame time Também é claro Né Vocês conseguem ver Que a linha Ela tá bem legalzinha Tá bem linear Ela não tá dando spikes Né Então Isso é muito bom Vamos lá Será que vai ter alguém Aqui nesse casarão Bonito esse mapa Hein cara Bem legal Diferente Bem bonitão Acho que eu vou lá Com o time Hein Acho que eu vou lá Com o time Ficar perto Só ver se tem alguma coisa Exótica aqui Eu vou trocar essa 12 Né Que eu estava Olha isso aqui Parece que é bom Vou trocar essa 12 Tentar ir lá com o time Usando o raio-x O cara tá a 50 metros de mim Só que a gente consegue Encontrar algum inimigo Aqui no caminho Opa É o amigo mesmo Ele tá mirando aonde Ou ele tá oi Se eu tiver oi É zoado Olha o outro amigo ali Estão tudo parado mirando Tudo paradinho ali Esperando alguém aparecer Deve estar com arma de mira longa E eu quero andar Quero pegar alguém aqui Cara Tentar dar uns tiros aí Bora, 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 bora Isso aqui quebra? Puta, não quebra isso aí Achei que quebrava Círculo fechando agora Nossa senhora É ruim andar com isso aí Aqui tem que ser mais no aberto Começa a gente Encontra alguém Outro amigo aqui Aqui já é a água, né? Não tem nada Que fazer aqui Vamos passeando Aqui pelo mapa Ai, eu quero encontrar alguém Cara, não vejo ninguém Oh, atropelou Atropelou F autoanimar Ai, não deu Amigo dele já tava perto Mas turma, é isso O desempenho aí é esse A temperatura uma delícia Super baixo Uma pena que eu não consegui Utimizar esse controle Um pouco melhor A placa mãe não respondeu Pra nada do que eu fiz Pesquisei Fiz tudo Olha isso aí Fiz tudo E não rolou Mas Gabrielzão vai ser bem feliz Com esse computador Sem sombra de dúvidas É um computador Que não dá nem pra Calcular a longevidade Disso aqui Vai durar muito tempo É um computador muito forte A placa de vídeo Muito boa, tá? Deixa o seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho A gente se vê numa próxima Um grande abraço Até mais